Vamos começar, gente, então? Vamos lá, ó, vocês pediram, eu implorei, eu cheguei lá no Léo, cheguei assim, Léo, libera, Léo, libera, se você estiver assistindo, Léo, libera, mentira, não dei uma de Melody, tá, gente? Nós, eu consegui facilmente, gente, essa liberação, foi tudo certo, tudo maravilhoso, e hoje a gente vai, então, reagir à saga Resident Evil do canal PeeWee, aí, se der bom, depois eu falo, pô, libera, libera dos filmes, libera, por favor, libera. Bora, então, vamos começar, gente, eu vou dar o play aqui, e a gente vai começar os nossos trabalhos nesta live, um, dois, três, e... deixa eu desativar a reprodução automática, um, dois, três, e... vai! Olá, pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal PeeWee, chegamos à quarta parte da saga Resident Evil, e olha só, cara, acabou os filmes, então, nós vamos falar do quê? Dos games, muitas pessoas pediram, e a gente vai fazer, cara. Eu adoro os memes, isso é muito bom. Se você gosta dessa ideia, já deixa aqui o seu like, e não só isso, cara, tem que divulgar pros amigos, porque a gente nunca fez isso, vai dar um trabalhão, e por favor, ajuda a gente... Vai lá, hein, não, eu não assisti ainda, já, deixei pra ver com vocês. E agora, apaga as luzes aí do seu quarto, como eu já falei, mas vou ressaltar de novo, deixa o like aqui nesse vídeo, e bora falar um pouco sobre a história dos games de Resident Evil, mesclando isso com os filmes, e fazendo um bem bolado muito da hora, aqui na parte 4 da saga Resident Evil, do canal PeeWee. Já viu a imitação do Nemesis? Eu já tô começando pelos jogos, né, eu devia ter começado pelo... Muito boa. Ele pediu like igual o Nemesis. Perfeito. Ah, gente, os jogos são nossa prioridade aqui. O Mel toda hora coloca o título nas coisas, dizendo que elas são as melhores coisas do mundo, ou as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor, é a loja Toys for Fun, que é a melhor loja... Olha aí, ó o merchan pra Toys for Fun aí, que é... Tava patrocinando o vídeo deles. Valeu, Toys for Fun, por patrocinar o vídeo deles. Muito bom. Aqui os caras têm novidade o tempo inteiro, eu não sei, o estoque deles... O Brodinho perguntou se é uma retransmissão, não. É uma retransmissão da transmissão deles. Gente, a Toys for Fun já trouxe novidades da Marvel, DC, Senhor dos Anéis, Harry Potter também? Harry Potter também, cara, Dragon Ball também, e claro, que a galera sempre... Vão ali fazendo merchan de grátis. Ô, Toys for Fun, nota nós aqui também. Não tira o merchan deles, mas... Manda uma verminha pra nós. Né, gente? Só que eles são mais estilizados, né, são diferentes. Cara, eu vou dizer que eu até prefiro esses, hein. Cara, eu acho que eu prefiro um bom fungal. Esses bonecos de colecionador são caros, Red. Lembrando que em compras acima de R$300, você tem frete grátis pro Brasil inteirinho. É caro o tema do Naruto na minha cabeça agora. Na Toys for Fun, você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. E usando o cupom... Cauã falou que o Leo tá fazendo live agora, assistindo a série do meu vídeo da Netflix, sério? Ai, eu já vi o mesmo. Primeiro que eu não quero assistir de novo. E segundo que eu teria medo de tomar um... Acesse o link que tá aqui na descrição agora mesmo. Usa o cupom esperto do Pui e vem... Cara, vem descobrir por que a Toys for Fun é de fato a melhor loja de colecionários do Brasil. Definida por quem? Por Migo e Migo. Esse vídeo vai seguir a ordem cronológica dos games. E é por isso que a gente não vai começar com o jogo Resident Evil 1, e sim pelo Resident Evil 0. Porque lá, cara, conta um pouco da história da Umbrella, do T-Virus, e a gente começa a entender esse mundo. Eu estou entendendo tudo agora. Mas antes da gente entrar especificamente nesse game, vamos buscar um pouco as origens do vírus e dessa corporação. Que é o seguinte, lá na década de 60, três cientistas, James Marcos, Oswell Spencer e Edward Ashford descobriram o vírus pro genitor. A foto do Spencer ali é totalmente ilustrativa, tá, gente? Esse vírus saiu a partir de plantas africanas, que elas tinham um tipo de toxina que a galera lá nas tribos africanas utilizava pra definir quem seriam seus líderes. É tipo o meio Pantera Negra, saca. Eles colocavam todo mundo exposto a essa toxina, e apenas algumas pessoas sobreviviam, porque ela era muito forte, entendeu? Essa galera acabava ficando ainda mais poderosa depois que sobrevivia, e aí eles se tornavam os líderes ali da parada. É tipo uma prova do BBB, entendeu? Todo mundo vai na planta, quem morre, morre, quem vive, vira líder. Obrigado por fazer uma referência ao BBB. Ou Jogos Vorazes. Rufi e Rufi e Rufi. Desculpa, galera. Na verdade é mais Pantera Negra mesmo, né, gente? Esse vídeo tem um enorme potencial. Falou, cara, isso aqui vai mudar o mundo, só que eles precisam de grana, eles precisam fazer assim, cara, vamos financiar essa parada. Só que pra isso, velho, eles precisaram criar a Umbrella, uma empresa farmacêutica que era só de fachada, entendeu? Eles falavam que vendiam sorine, que vendiam paracetamol, mas no fundo, no fundo, eles estavam fazendo coisas muito trevasas. Eles vendiam paracetamol. Meu Deus do céu! E essas coisas trevosas eram armas biológicas. Só que, cara, o Spencer tinha um plano mais louco ainda. Ele queria infectar todo mundo que era pobre, era ralé, entendeu? Ele queria acabar com todo mundo pra só ficar a casta boa. Já vimos isso antes, né? É. Na Alemanha nazista. E nos filmes de Resident Evil também. Entendeu? Logo após a sua curvação, a Umbrella fazia isso lá na África, com as plantas tóxicas, e também perto de Raccoon City, onde eles pegaram uma mansão que ficava ali nos arredores da cidade, mais especificamente na região das montanhas e da floresta de Arklay. Muito bom. E no subsolo dessa mansão, existia um grande laboratório, que também funcionava como um complexo de treinamento. Então eles treinavam gente e faziam merda. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Em 1968, o Edward Ashford se contraiu. Olha o Edward! E daí eu penso, cara, o cara é especialista. Ah, gente, aquela hora eles usaram uma foto do Alexander quando falaram do Edward. Eu esqueci de comentar, perdão. Em 1967, o James Marcos fazendo sabe o que, Léo? Ele conseguiu misturar esse progenitor com o Samisugas. Samisugas? Sabe aquele vilão do Mortal Kombat? Samisugas. Ele conseguiu misturar as duas paradas, velho. E assim ele criou o TV. Conforme o tempo vai passando, James Marcos e o Oswald Spencer começam a criar rixa por várias questões de poder e controle da empresa. O problema é que o James Marcos, ele também vai enlouquecendo conforme o tempo vai passando. Agradecer a Luluzinha aí pelo sub e pelo gift sub pro Jean. Ele começa a testar animazinhos, ele testa em plantinhas e chega uma hora que ele começa a pegar os assistentes dele e testar o vírus. Falei que o Marcos era um lixo de pessoa, gente? Só que, ó, o Marcos, ele não usualiza, tá? Quem usualiza foi o pessoal em Arkley. O Marcos é muito fodão. Ele pode querer tomar o controle da empresa ou ele pode fazer uma merda muito grande. O que eu vou fazer? O que qualquer adulto faria. Me manda matar. Mata todo amor. E dois alunos promissores do James Marcos, o Albert Esker e o William Birkin, velho. Sabe o que eles fazem com o próprio mestre deles? Eles falam, matam o cara. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui pra explicar rapidinho, tá? Ó, primeiro de tudo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá muito acelerado isso aqui, rapidinho. Só pra esclarecer, o Marcos, ele tava lá no centro de treinamento, que ele nem dormia. Ficava naquele laboratório, já tava achando que a sangue sugra era a filha dele. Não tinha Evelyn Marcos, nem nada, tá, gente? Aí, assim, o Spencer, ele, tipo assim, ele começou a querer desacreditar o Marcos, porque o Marcos, ele era muito inteligente, foi ele que estabilizou o vírus, né? Então, o Spencer começou a meio que queimar ele nas reuniões executivas. Então, o Spencer tinha muita influência, mas o Marcos tinha muita inteligência. E, realmente, o Marcos chegou uma hora que ele tava bem cansado de fazer experimento com bicho, com planta. Ele queria com seres humanos, então ele usou vários internos ali, vários aprendizes que estavam ali no centro de treinamento na época pra poder começar a fazer, né, esses experimentos com seres humanos. Porém, contudo, entretanto, a Lisa Trevor, ela foi a primeira cobaia humana lá de Arklay, tá? Lá de Arklay. Então, assim, depois que desativou o centro de, na verdade, assim, antes de desativar o centro de treinamento, na verdade, o complexo de Arklay já tava rivalizando pra fazer as pesquisas com o T-Virus, né? Depois que foi desativado o centro de treinamento, o Marcos ainda continuou um tempo, até que a pesquisa dele avançou muito mais do que a pesquisa que acontecia lá em Arklay, e aí o Spencer chamou o Birkin e o Asker pra... É isso. Em resumo. Vamos voltar. Desculpa pausar, mas... É porque tava muito acelerado aí, eu precisava explicar isso e... E aí o William roubou a pesquisa, né, do Marcos e deu continuidade nessa pesquisa que tava bem melhor. Agora vamos continuar. Desculpa. Foi aí que ele teve a Aline, a filha Evelyn do Aline pra Marcos. A sanguessuga rainha consegue se fundir ao corpo do cara e trazer ele de volta à vida. Só a sua... Qual é a explicação pra essa ciência maluca do jogo? Sei lá, ele não volta tipo zumbi de tensão, ele volta suave. Só que com o esp... Dá pé, dá pé, dá, dá. Não, rapidinho, só explicando. De novo sobre o James Marcos, tá? O que a gente vê, na verdade, é a sanguessuga rainha usando as outras sanguessugas pra formar a aparência do Marcos. O Marcos mesmo... Foi com Deus. Agora sim, agora vamos, gente. Agora vamos tentar seguir rápido aqui. Espírito vingativo. As vonzinhas dele de felicidade. E o mundo vai cair em um inferno de tensão. Então, gente, será que a Evelyn é um grupo de cenasugas? E agora finalmente a gente vai começar a falar a história de um game que é Resident Evil Zero. Lançado em 2002, esse jogo se passa 10 anos após a morte de James Marcos, porque todo mundo acha que ele tá morto. Com vários funcionários na Umbrella e no complexo de treinamento, onde ele morreu. Os caras estão reativando aquele complexo, entendeu? E eles estão num trem que é invadido por sanguessugas gigantes infectadas. Só lembrando, gente, como a mansão tinha ido com Deus, eles precisavam ter uma... Ataca o trem, começa a tocar os aralhos, só que, cara, não são só sanguessugas infectadas gigantes. Elas são comandadas, sabe por quê? Por uma sanguessuga infectada gigante, que na verdade é o James Marcos. Olha que loucura. Que loucura! Ele comanda outras sanguessugas. Em paralelo a isso, a Stars, aquela equipe de resgate que a gente já viu nos filmes também, é enviada lá pras montanhas Arkley, pra floresta, pra investigar alguns assassinatos com traços de canibalismo que estão acontecendo na região. É, o time bravo enviado. Exatamente, e eles vão até lá de helicóptero. No entanto, o pessoal não fez a revisão do helicóptero, a revisão dos 10 mil quilômetros. Gente, pergunta se não é mais fácil limpar a mansão que limpar o centro de treinamento. Acredito que não, pelo jeito não, gente. Caralho, tem uma batida ali. Eita, pô. Chegando lá, o que esse pessoal, que nunca viu filme de terror, decide fazer? Se separar. E daí, cara, o que acontece, mano? Eles encontram um Celtinha da polícia com dois policiais mortos. E esses caras foram supostamente assassinados por Billy Cohen. Um cara que era pra ser um assassino muito perigoso. Pobre do Billy, tava no lugar errado na hora errada. Um dos membros da equipe bravo, a médica Rebecca Chambers, começa a rodear ali o local até que ela encontra o bendito trem infectado por sanguessugas gigantes infectadas. E lá dentro, ela também encontra Billy Cohen. Mas vendo que o local tá tomado por zumbis, eles acabam sendo obrigados a cooperar pra saírem vivos dali. Sanguessuga vai, Sanguessuga vem. E eles descobrem toda essa história que a gente contou aqui do passado e tal. Eles começam a descobrir que a Umbrella é muito trevosa. E, mano, ela se junta junto com esse cara. O outro time era calmo, um era bravo, o outro era calmo, né, Júlio? Que bom, é suavão. Se junta e explode aquele complexo de treinamento da Umbrella, Beto. Ganhamos? Ganhamos, cara. Mais um laboratório rindo com Deus. Depois disso, o Billy Cohen desaparece, vai viver em Corguinho, sua vida normal. Nunca mais ele vai surgir em nenhum dos games. E a Rebecca Chambers acaba em parar numa mansão que tem aí pertinho. Ele ganhou uma nova chance na vida. E aí que a gente vai ver o que acontece no primeiro game de Resident Evil. Acho que eles não vão focar nos spin-offs, né? Boas da crítica e até que me deu bem. Esperando a multa, assim, não foi um grande sucesso, né? Ah, mas também ele ficou como exclusivo por muito tempo do Gamecube. Ele é legal de jogar, ele é um terrorzinho bacana, só que às vezes ele peca alguns conceitos que é muito exagerado, né? O lance da sanguessuga... É, o zero, ele dá sonhinho. Ah, o enredo dele até funciona como uma história de origem, porém ele realmente já pegou uma fase de um adventivo, onde as coisas estavam sendo um pouco exageradas e ele trouxe essa história da sanguessuga gigante que se funde ao DNA, que, digamos assim, não é muito legal. O James Marcos, ele é formado por várias sanguessugas que são... Ah, não, eu preciso dar essa carteirada. Gente, eu sei que é o alfabeto fonético militar, né? Que é o... Ah, alfa, bravo... Ó, eu sei de cor. O Teteus me ensinou. Alfa, bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Calma. Golfe, Hotel, Índia, Juliette, próximo é K, né? Quilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeu, Sierra, Tango, Uniforme... Caramba, eu esqueci o V. Victor, V, W, Whisky, X-Ray, meu Deus, eu esqueci o Y. Yankee Zulu. Beijo, sociedade. Agora, bora. Já dei minha carteirada aqui. Assumei a forma dele e tal. Um negócio que não é muito da hora. Parece coisa do Poole W.S. Anderson, às vezes. Tem ali pertinho. E aí que a gente vai ver o que acontece no primeiro game de Resident Evil. Vamos lá, vamos começar o 1. Resident Evil Zero recebeu avaliações boas da crítica e até que me deu bem. Esperando a multa, assim, não foi uma grande sucesso. Dei minha carteirada, Drop the Mic. Só que, cara, a parada é o seguinte, um jogo, ele é legal de jogar, ele é um terrorzinho bacana, só que, às vezes, ele pega... Valeu, Wesley, muito obrigada pelo seu Prime, é uma honra, tamo junto. Eu achei meio bosta. Ah, o enredo dele até funciona como uma história de origem, porém, ele realmente já pegou uma fase de Resident Evil, onde as coisas estavam sendo um pouco exageradas. É, exatamente. O Zero, ele exagerou bastante as coisas. Que, digamos assim, não é muito legal. O James Marcos, ele é formado por várias... Mas vamos falar a verdade. O Poole Verônico foi o primeiro a dar uma exagerada, né, gente? Agora, mas como é muito da hora, parece coisa do Poole W.S. Anderson, às vezes. Parece tanto que, mano, ele se inspirou muito nisso aqui pra criar o passado dos filmes dele, né? Então, até que as histórias parecem um pouco. O Resident Evil, lançado em 1996, que no Japão é conhecido como Biohazard. E pro vídeo ficar mais legal, nós vamos usar cenas também do remake, né? Porque, cara, a história dos jogos, do remake, desse original, são quase iguais. Um numa coisinha, a outra, mas pra ilustrar, fica mais bonito. É, o remake é mais contente. É claro. Sem notícias da equipe Bravo, a Stars enviou uma nova equipe de resgate pra resgatar os resgatantes anteriores. A equipe Alpha. Resgatar os resgatantes anteriores. A Bravo não era tão boa, mas da Alpha, né? É, a Bravo era a equipe B, entendeu? Por isso que ela se chama a Bravo, começa com B. A Alpha era a equipe A, por isso que ela começa com A. Ai, coitados do Bravo. Essa equipe é formada por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Albert Wesker. É que a primeira é uma equipe mais de perícia, gente. O Bravo, a Alpha é mais porradeira. Cara, é só eles chegarem no lugar que eles começam a ver cachorros zumbis, entendeu? Tem treta rolando, tá sinistro, é por isso que o piloto cagão foge dali. É, ele é cagão, né? O que o cagão faz na situação dessa? Foge. Foda-se! E, cara, aqui no game original, pra ilustrar essa cena, eles fizeram um videozinho com atores reais. É maravilhoso. Eu amo, eu amo. Se vocês falarem mal, eu vou bloquear vocês pra sempre onde ela está. Mentira. Sem o helicóptero pra poder vazar dali, só resta a equipe entrar na mesma mansão onde Rebecca Chambers havia entrado. Ali dentro, velho, o jogo se divide em duas campanhas. O do Chris e da Jill. E daí, cara, a gente vai descobrindo vários mistérios lá dentro. O jogão leva e traz jeitos pra conseguir abrir porta, fechar porta. Ah, é uma delícia esse jogo. O jogo gostoso. Descobrir mistérios e tudo mais. E eles encontram só isso, cara. Eles encontram várias criaturas. Tem zumbi. Tem planta gigante. Quem não gosta, né? Valeu, do Zipa. Tem tubarão. Tem, cara, tem coisas muito loucas. É inspirado, tipo, nos vários filmes de terror B, né? Tubarão. Os caras testavam ele nos animais. Os animais viravam grandes monstros. E essa galera agora precisa enfrentar eles ali. Pássaros. E dentro eles também descobrem que o Albert Wesker é um agente duplo. Então, ao mesmo tempo que ele tá nas stars pra poder proteger os interesses da Umbrella. É porque o Wesker, ele já foi um cientista, mas ele passou pro Departamento de Informação. E era tudo mentira. E era tudo mentira. E era tudo mentira. O Wesker tava mentira. Coisas que tu acha jogada no chão. E a história é muito intuitiva, só que não entrega tudo direto, entendeu? Isso que a gente já explicou da história dos outros jogos. É a minha história favorita, gente. Do 1 e do 2. É, tudo é mais simples e as coisas, elas não têm soluções tão mirabolantes. A galera tá ali dentro. É, eu gostava mais assim. Aos poucos, quem é o agente duplo que tá rolando, eles descobrem que aquela mansão, na verdade, é só fachada no laboratório. Até o Cole de Verônica ali é legal. O nosso amigo Cole da WS Anderson levou também pros filmes. E no fim das contas, cara, o game também termina de uma maneira muito simples. Porque o Albert Wesker é morto por um tyrant, que é um zumbi que ficou exposto ao vírus durante mais tempo e tudo mais. Por isso que não pode reviver o Wesker, porque ele já foi morto. Ele já mostrou algum garra. E no final das contas, a galera consegue fugir dali, porque o piloto cagão, além de cagão, ele, cara, ele tem um coração, ele tem uma mente. Ele começa a pensar, ele se arrepende e volta. Ele é cagão, velho, mas ele escutou a redenção. Volta o cão arrependido. Que lindo, cara! No final das contas, a galera consegue explodir o tyrant com uma bazuca, que a gente também vai ver muito nos games de Resident Evil. E outra coisa que a gente vai ver muito são as grandes explosões, porque eles explodem tudo aquilo lá e fogem. Foi tudo pro caralho. Foi tudo pro caralho. E ajudou a definir esse conceito de survival horror. Claro que ele se baseou em Alone in the Dark, pegou vários conceitos, mas o que ele fez com os zumbis na cultura pop é maravilhoso. Exato, porque o zumbi era galhofa antigamente, né? Todo mundo estava amando aquele jogo ali e gostou demais. Esse jogo é um castro. Zumbi já estava virando coisa de comédia. A gente não teria muitos filmes de zumbis, a gente não teria Walking Dead, a gente não teria muitas dessas coisas. Porque esse filme aqui realmente popularizou demais isso. E uma das grandes sacadas dele foi trazer um enredo simples, que não revelava os mistérios de cara, que deixava a gente ir atrás. O Andrew falou que todas as provas foram cruzadas. Mas eles podiam ter ido junto, né, Andrew? Então, cara, ele funciona bem. O Paul W.S. Anderson tirou muita coisa daqui pros filmes dele. Só que daquele jeito, né? Só que daí ele pegou ela assim... Claro, ele transformou em ação. E esse jogo aqui, essencialmente, é um jogo de terror. Exatamente. E tu sente medo jogando esse jogo. Não, não, não. Pai da puta, velho. Tu não pega e começa a dar voadora no cachorro ou zumbi. Aqui tu atira e se ele vem atrás de ti e tu não consegue matar, tu corre de medo. Corre, negada! E olha só, velho. Todo mundo comenta aqui embaixo. Fala mais sobre zumbi. Zumbi é muito bom. Faz vídeo sobre zumbi, não sei o que lá. Olha só o que a gente fez, cara. Um podcast falando sobre a história dos filmes de zumbi. E, mano, esse assunto fica bom de verdade. A gente chamou o Refúgio Cult. Cara, o Lucas lá... Ah, eu gosto muito do Lucas também, gente. Ele é muito legal. E ele tá nesse podcast. Cara, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Ou olhando o comentário fixado. E vocês vão lá e eu vou mandar o link desse vídeo original pra vocês. Tá bom, Léo? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Uma delícia. Vamos pro 2. O processo desse game, obviamente, motivou uma sequência. E Resident Evil 2 foi lançado em 98. E aqui, cara, a história do jogo mudou os protagonistas. Aqui a gente vai apresentar a Claire Redfield, que é a irmã do Chris. Ela tá indo pra cidade pra procurar o irmão dela. E ela tem uma característica muito bacana. Ela é uma motoqueira. Sou motoqueira, porra. E também conhecemos o Leon F. Kennedy, que é um policial que tá no seu primeiro dia de trabalho, cara. E ele chega atrasado na cidade. E quando ele chega, velho, tá o caos. Falta torando. Ainda bem que chegou atrasado, né? Se ele tivesse chegado na hora, ele teria morrido. Entendeu? Já viu? Olha a treta. Sempre se atrasem, galera. Não precisa... Só rapidinho, gente, só... É que eu lembrei agora do MF, né? Do Estar Tudo Errado Com, né? Que... E eu lembrei agora também do Camia, né? Porque o Camia... Uma vez o pessoal do Project Umbrella chegou no Camia, que é o diretor do 2, e falou assim, ah, como que o Leon e a Claire conseguiram entrar na cidade, né? Se a cidade tava bloqueada. Aí o Camia, não. Um entrou por uma estrada, o outro entrou por outra. Conseguiram entrar, não sei o quê. Aí falaram, ah, mas no 3, fala que a cidade, na verdade, tava bloqueada. Tava em lei marcial. Então, como é que eles conseguiram entrar? Se tava com, tipo, barricada do exército, não sei o quê. Aí a resposta do Camia, eu só dirigi o 2. O que a gente entende é que, assim, o governo falou... Olhou e falou assim, foda-se. Fui. Eu não quero saber dessa cidade. Vão explodir tudo mesmo? Então foda-se, entendeu? O governo já tá discutindo que vai explodir tudo mesmo, então é isso. É isso. Basicamente. Então vamos lá, vamos continuar. Não, não cheguem atrasados. Cenas do game original e cenas do remake também. Clare e Leon se encontram em uma Raccoon City completamente tomada. O Nathaniel falou que a saída tá bloqueada, mas é engraçado. De uma delegacia que seria o único lugar seguro, que obviamente não está seguro. É que a gente... Você quer sair? Não vai. Você quer entrar? Problema seu. Exatamente, Nathaniel. William Burkin, aquele cidadão que matou o James Marcos e que era um dos melhores alunos dele junto com o Albert Wesker. Esse cara pegou o T-vírus e a partir dele criou o G-vírus, que é um vírus muito mais poderoso. A partir da Lisa. Lembrando, um monte de experimento que foi feito ali na Lisa, tacaram o T-vírus, tacaram o Mike T-vírus na menina, daqui a pouco pegaram ali o Parasita do Menezes, tacaram na menina, a menina absorveu e aí disso saiu o T-vírus, tá gente? Só pra explicar, contextualizar. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Valeu, Brasil! Obrigada pelo sub! Tamo junto! Uma honra, viu? Original e cenas do remake também. Pronto, vamos lá. Clare e Leon se encontram em uma Raccoon City completamente tomada por zumbis, acabam indo parar na delegacia que seria o único lugar seguro, que obviamente não está seguro. Investigação vai, investigação vem, eles acabam descobrindo como essa epidemia se iniciou. William Burkin, aquele cidadão que matou o James Marcos e que era um dos melhores alunos dele junto com o Albert Wesker, esse cara pegou o T-vírus e a partir dele criou o G-vírus, que é um vírus muito mais poderoso. Mas, essencialmente, é a mesma coisa, só que mais forte. Tudo bem! O Spencer ficou com medo que esse um amigo ia fazer um vírus muito mais poderoso e ia vender pra uma companhia rival. O cara, na verdade, é que o Spencer é um cara que tem muito medo de tudo, é um cara apavorado, cheio de teoria da conspiração. Então, o que ele faz? Olha que gênio! Mais uma vez, ele tem aquela ideia maravilhosa de mandar matar. Calma lá, na verdade, assim, o... A Umbrella mandou matar, claro, né? Mas é basicamente o... É que assim, gente, o T-vírus e o G-vírus não são a mesma coisa, primeiro porque o G-vírus não cria zumbi, ele cria as criaturas G. Tá? Então, assim, é uma mudança a nível celular, no caso do T, e é uma mudança a nível genética, no caso do G. Mas só sobre o William Birkin, na verdade, ele queria vender o vírus direto pro governo americano, né? Ele chegou no governo e falou, ô, vocês que estão afim de uma negociação diferenciada aí, vocês não precisam falar com a Umbrella, fala comigo. Eu tenho vírus aqui, troca, vocês me dão proteção. Porque ele sabia, né, que o Spencer mandava matar. É, enfim, é isso mesmo, em resumo. Vamos lá. É um cara que resolve seus problemas. Só que antes disso, ele também queria pegar uma amostra desse vírus. E quando, cara, os caras chegam lá... Porque, afinal de contas, ele que tava financiando a pesquisa do vírus, né? É uma treta muito louca, porque o cara começa a injetar o vírus, ele vira um monstrengo gigantesco, todo mundo morre, deixa cair vírus na água, vai parar no esgoto, os ratos começam a comer tudo e espalha o vírus pela cidade inteira. O T. Cara, eu sou um merda, meu irmão. O detalhe é que o delegado de Raccoon City sabia de todas as merdas. que o Gabriel tava fazendo, mas como tavam molhando a mão dele, e ele é brasileiro, ele se deixou corromper. Não, cara. Hoje é no amor, hoje é no amor. Isso é pra você que fala que só a gente é corrupto. Não, não, não. Nos Estados Unidos não existe corrupção. Não? É mentira! Durante a jornada, velho, o Leon conhece Aidan Wong, uma mulher que disse que teve um marido desaparecido na cidade. Não, não, não foi marido. Não foi marido. Aí vocês já tão botando ali, ó, que a mulher tem direito à pensão. Ela não tem direito à pensão. Era o boy, era o namorado, era o crush, que era o John, que é citado no 1, inclusive. Vamos voltar aqui. Olha só, mano, isso aqui é um relacionamento fachada, porque na verdade Aidan Wong foi enviada pelo Albert Wesker pra roubar o G-Virus. A gente já viu esse negócio de relacionamento fachada antes, né? Já, a gente já viu isso em algum lugar, em algum filme, aí. Mas a Aidan Wong é bonita, o Leon é jovem, aí começa aquele climinho, né? Começa o... Paquera. Só que no clássico ela gostava mesmo do Leon, tá? Porque ele é o principal vilão do game, ele que vai sair atrás da galera, tentando matar todo mundo e tal. E ele, que passou muito tempo focado ali no desenvolvimento do G-Virus e tal, a família dele tava ali naquele lugar, entendeu? Ele completamente esqueceu daquelas pessoas, ele ficava só fazendo... Ele era workaholic. Agora entendi, porque eu falo por que nessa música. E essa galera tá perdida ali no meio dos laboratórios da Umbrella, eles encontram com elas no meio do game. A Claire tem que ajudar a filha dele, daí é toda uma campanha, assim, bem louca. E outra coisa interessante de falar é que nesse game aqui tem o Mr. X, que é tipo uma versão evoluída do Tarment. O Tarment do 1 é o T-002. Não, mas não é o demônio que vai ser o Nemesis depois, mas já dá um medinho, né? Mas é o T-103. E no remake, então, o Leo tá jogando o jogo lá na casa dele, ele vai se cagar. Ai, na época do remake que eles gravaram, do 2 remakes. Que bom, não vou falar do 3 remakes. Depois de muitas batalhas e explodiu o Mr. X, o Leon fala assim, agora eu vou atrás da Umbrella e acabar com ela. A Claire, mano, fala assim... Na verdade, ele só fala isso do clássico. O irmão, o irmão dela foi parar na Europa, então ela vai atrás dele. E, cara, a Eden Wand destrói o último restizinho, assim, olha, que pedacinho que tinha do G-Virus. E tudo é explodido. Tudo explode. Sempre, tudo explode. Claro, queima de arquivo. Queima de arquivo. E a cidade explodia, tipo, agora a Umbrella foi longe demais, sabe? Realmente. Quelecinha. E tu tinha muito medo de jogar e tu chamava teu priminho pra ficar junto contigo, porque a cada coisa que tu fazia, tu se apavorava de uma outra forma diferente. Eu acho que eles não falaram a nota do 1, né, Elie? Acho que não. Tinha uma certa dificuldade de jogar ele sozinho. Ah, mas o 1 é 3 de novo. Mas estão aí, força, foca. Ele começou tudo isso. Já que o Léo não tava seguindo a nota, não tinha os outros. O Léo vai participar junto nas lives que a gente vai fazer jogando Resident Evil. Mas isso aqui a gente vai divulgar depois. Mas o Léo, ele vai aprender. Entra no Instagram que você vai acompanhar e ele vai aprender a jogar esse jogo aqui. E quando eu lançar o 3, ele vai ser o melhor game player do Brasil. Casou, Léo. Lançado em 1999. Já, eu sou só Maria Lourinha. Olha só que loucura, velho. Ele é uma continuação do segundo game. Mas ele começa um pouco antes e os acontecimentos depois se estendem 24 horas após o segundo game. Eles já estão querendo confundir a tua cabeça, cara. Onde é que eu tô? Não, mas peraí, rapidinho. Só pra esclarecer, né, gente? Porque realmente o 3, ele é meio confuso, assim. É porque o 3, ele é muito mais uma continuação do 1 do que do 2, na real, né? É tipo assim, sabe a ligação que a gente tem com o Silent Hill, por exemplo? Que o 3 é uma continuação do 1? Porque o 2 mesmo não tem ligação com o 1. Aí depois o 4 tem ligação com o 2. Então, tipo, o 2, ele... Mas, tipo assim, a continuação do 2, na real, é o Cor de Verônica. O 3, ele tá mais pra uma continuação do 1 mesmo, sabe? Deixa eu voltar no Onde é que eu tô, que eu gosto muito desse meme. Em 1999, Resident Evil 3 se passa... Olha só pra deixar... Ele é uma continuação do segundo game, mas ele começa um pouco antes e os acontecimentos depois se estendem 24 horas após o segundo game. Eles já estão querendo confundir a tua cabeça, cara. Onde é que eu tô? E nessa história... O Tentivo já começou a complicar no 3, já. O Tentivo já começou a complicar no 3, já. Que é a pessoa mais azarada do mundo. Então, depois de passar por todos aqueles dramas lá no primeiro game, agora ela chega em Raccoon City, exatamente no auge da epidemia. E, tipo assim, ela tá no auge da epidemia e ela vai ter que enfrentar os zumbis. E olha a escolha de look dela. E o look dela é muito ruim aqui no jogo. E o Paul W.S. Anderson é um merda de um cara. Porque ele é um merda, não consegue fazer bosta nenhuma. Ele foi e copiou exatamente isso, cara. Eu odeio o Paul W.S. Anderson, velho. Eu te odeio! Pra piorar, ela ainda é perseguida pelo Nemesis. Quero muito ver a saga desse filme. Uma criatura gigantesca que tem umas batatas roxas aqui no pé. no pescoço, umas batatas doces, sabe? Tem várias batatas doces aqui no pescoço. E uma bazuca nas costas. E que persegue ela e todos os outros membros da Starz. Porque a Umbrella criou esse ser pra que ele possa matar todos os caras da Starz. E impedir que eles divulguem... Essa roupa da Jill, cara. Jill, 20 anos de curso, cara. Bota uma calça, mulher. Porque ele é feito pra isso. Daí quando tu pensa que no filme ele fizeram aquela parada lá... Não faz sentido, né? É escroto. Uma merda. A Jill passa o jogo inteiro escapando do Nemesis. Cara, cada cena que ela aparece é a definição de aflição. Porque tu sente muito medo, mano. É horrível. Gente, só fez parecer aqui uma coisa que o Ludog falou. O Nemesis era pra ser um spin-off. E não um do ramo principal. Ó, a princípio, o terceiro jogo, ele não ia ser realmente um jogo da série principal mesmo. Assim, a Capcom ia... Tipo, ela tinha um contrato com a Sony pra fazer mais um jogo, né? Mas eles iam, tipo, dar uma viajada total. Só que aí, como era contrato com o jogo numerado, aí eles resolveram fazer uma coisa que se encaixasse na história. Obrigada, Chloe. Obrigada pelo Prime. Uma honra, viu? Obrigada. Então, é basicamente isso. Mas tem o número 3 agora, né? Então, o 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3. E o Code Verônica, ele não ganhou um número, mas ele também é da série principal, né? Ele é tipo um... É o 3.1 e o 3.2, gente. Vamos chamar assim. O Code Verônica dava fácil pra ele ser um Resident Evil 4. Sabe? Fácil, fácil, fácil. É, é o 1, 2, 3, PIN, que é o Code Verônica. 5, 6, 7, PIN, que é o Village. Ah, que você é idiota. Tá, parei. Então, eu acho que nessa saga eles não vão falar, né, dos jogos dos spin-offs, né? Eu acho que não, né? Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu tô pausando pra explicar as coisas, né? É porque é muito condensado, né? Tudo muito rápido. Então, perdão. Não faz sentido, né? É escroto. Uma merda. Uma merda. Adoro memes do próprio Tirito. Cara, cada cena que ele aparece é a definição de aflição. Porque tu sente muito medo, mano, né? É horrível. E lá no meio desse jogo, toda a gente encontra o Carlos Oliveira, que é um personagem que, pra nós brasileiros, é muito importante, porque a gente acha que ele é brasileiro. Por causa do nome. Mas ele não faz quase nada, né? Ele tá ali só pra ajudar. Ele é um cara contratado pela Umbrella, um mercenário, que é, tipo, ele tá ali pra salvar civis. Essa é a função dele. No nosso coração, ele é brasileiro. Você levou isso muito bem pros filmes, né? Mas, na verdade, acho que ele é colombiano. Mágica é totalmente whatever. Aí, tu lembra como ele começa no filme? Não, só vamos no civil. Nossa, porque a gente tem que ver a saga dos filmes também. Ah, eu quero muito ver. Ele não consegue. Ela se joga no prédio, mas ele tenta. Então, olha só, cara. É que ela já tava infectada. Ele não fala mal dele, mas às vezes ele capta o personagem na essência. Ele é muito bom. Cara, eu odeio o que eu dobrar essa pessoa, velho. Ele é muito bom. Corre pra lá, corre pra cá. Jiu consegue derrotar os gêmeos e escapar de Raccoon City. No entanto, quando ela está escapando, a cidade é, de fato, dizimada por uma bomba nuclear. Agora é um goela pelúdio demais. Afinal, é o jeito que resolve as coisas, né? A cidade inteira é cheia de zumbi. Tá dando tudo errado. O que nós vamos fazer? Explode! E eu acho que quando eles pensam no final do game, eles olham assim, tipo, já fechou, sabe? Mas, tanto, alguma coisa, botando um foguinho. Ah, explodiu assim. Puta, explosão. Fechou. Resident Evil 3 tem mais ação que os jogos anteriores. E faz uma pose, tipo, Changeman, né? Eu, particularmente, acho Resident Evil 3 o melhor da saga inteira. E não é porque ele, de fato, é o melhor jogo, porque o melhor jogo é o segundo. Só que, mano, eu joguei tanto isso aqui no PlayStation 1, eu tinha tanto medo do Nemesis que eu tenho um lugar especial nele no meu coração, entendeu? É, mas ele aqui é uma parada de ação que é muito diferente dos filmes, né? Assim, tem mais ação, por quê? Porque tem mais zumbi, tem mais tiro. Mas não é assim, tipo, os filmes que eles vão escalonando e começam super poder voadora. Ela não dá voadora. Ela não dá voadora, entendeu? Esse é o puta do diferencial, não dá voadora no zumbi. É, ela, cara... Ela ainda tem escassez de bala. Claro que tem mais bala... Rapidinho, o Link falou, a nacionalidade do Carlos nunca foi revelada. Não, exatamente, por isso que a gente falou. Nos nossos corações, ele é brasileiro, mas eu acho que ele é colombiano, porque ele tem envolvimento ali com... com guerrilhas e tal, né? Enfim, vou voltar aqui. É, ela, cara, ela ainda tem escassez de bala. Claro que tem mais bala que os outros jogos, mas falta bala, ela se fere, ela anda devagar. Ainda é um survival horror, entendeu? E a história é simples. Eu diria que o segundo filme do Paul W.S. Anderson, ele... A história é muito parecida com isso aqui. Já o Ludog acha que ele é fez mesmo. Tem muita voadora, tem muita loucuragem, entendeu? Cada um acredita na... Essa aqui é a história dele super simples, né? Ela tá na cidade... É a nacionalidade de Schrödinger, do Carlos. É de uma personagem carismática, eu gosto dela. Eu gosto de você! O novo game chegou, e dessa vez não tinha um número no título, que era Resident Evil Code Verônica, lançado exclusivamente pro Dreamcast. E, cara, é uma coisa meio estranha que acontece na saga Resident Evil. Por algum motivo, eles tentam lançar os jogos exclusivos pra alguns videogames. Tipo, o 0 foi só pro GameCube. E depois o 4 também era só pro GameCube. Depois eles sabem que isso não vai dar certo e tem que espalhar nos outros consoles. Que escolha ruim, meu Deus! Lança pra todo mundo! Eu concordo, eu concordo. Porque, assim, é que, cara, a Capcom... Mano, ela faz os acordos de exclusividade, aí depois ela se fode, aí depois ela fala que, na verdade, a culpa é que a fórmula tava cansada. E aí ela muda tudo. Isso aconteceu com Resident Evil no Dreamcast, claramente porque era um exclusivo, então vendeu menos, né? Aí depois ela foi lá, ela... A gente sabe que a Rayelman não vai persistir no erro é burrice. Aí ela vai e faz de novo com a Nintendo. Olha! Olha! Parabéns! E foi a partir disso que a série mudou, né? Vocês estão ligados, né? O próprio Mikami falou que o 4 só virou o 4 porque o Zero e o Remake não venderam bem no Gamecube. Pra eles é tipo assim... Ai, já deu Resident Evil assim, vamos reformular. Evil! Evil! A história de Cole Verônica se passa 3 meses após os acontecimentos de Resident Evil 2 e 3. Aqui, a Claire continua a busca pelo seu irmão Chris e ela acaba indo parar numa base da Umbrella lá em Paris, onde ela é capturada e levada até uma prisão chamada de Ilha Rockford. Essa prisão é comandada pelo Alfred Ashford, que é um dos descendentes lá do fundador da Umbrella, Edward Ashford. E ele não comanda esse lugar sozinho, velho, porque a irmã dele, a Alexia, tá junto. Só que, mano, no meio do jogo a gente acaba descobrindo que a Alexia é ele mesmo de peruca e a filha da bota. Normalmente! E isso acontece porque, mano, ele gostava muito da irmã dele, a irmã dele morreu, só que ela era uma cientista genial, entendeu? E, cara, ela queria, tipo, trazer em volta a família dela aquele vestígio que eles tinham. E daí ela começou a treinar e começou a fazer várias paradinhas, vários vídeos novos e nesses aí, cara, ela descobriu o T-Verônica, que era tipo um T-vírus, só que muito melhor. Outra vez? Essa é essa parede do Gills, né? Sempre eles pegam o T-vírus e alguém cria uma versão mais forte deste mesmo vírus. E tudo isso é o que move o próximo jogo, né? Porque aqui, aí ela criou o T-Verônica. E era a fórmula do sucesso. E o Albuquerque Esker, que não está morto, porque ele havia se injetado um vírus antes de morrer para o Tyrant, agora ele quer uma amostra do T-Verônica. Então ele manda seus capangas até a ilha Rockford e entope o lugar de Zumbi. Olha que maravilhoso! E aí o cara, o Alfred Ashford, começa a achar que foi a Claire que fez essa merda e que encheu de zumbi lá. Sim, o Alfred já curva ela. Então a missão dela é escapar da ilha e escapar do Alfred, que quer o couro dela. Sentei, meu irmão, muito bom! Nessa jornada, ela conhece um prisioneiro chamado Steve Burnside. Rola aquele climinha... É, o Steve devia ser virgem. Nem te falou do Steve. Ele é muito importante no jogo e tudo mais. Então, cara, uma coisa que eu queria falar desse jogo que é uma parada que eu não me apetece muito é que, cara, em todo jogo que tem o Wesker aparece o Chris também. Porque ele tem essa rivalidade entre os dois. Só que aqui, cara, o Wesker tem poderes. Ó, eu falei que o Code of the Link foi o primeiro a mais viajado. Cara, tem muita gente que adora esse jogo e acha ele o melhor de todos, né? Mas, cara, quando ele dá o dashzinho que depois o nosso amigo Paul W.S. Anderson copiou e a gente sabe, teve um milhão de comentários das pessoas falando meu Deus, mas essa cena está no jogo. Sim, mas a gente acha uma bosta. É, a cena dela atirando nos galões e pode estar no filme e estar no jogo. Sim, mas aqui no jogo ela atira nos galões e no filme ela atira em 300 guardas. é diferente. E mesmo assim, a cena no jogo não é tão legal. O prêmio sumindo, né, do meu rosto. Não, tem uma diferença muito grande entre um game e um filme. A suspensão de descrença do game, cara, ele nos exige, assim, muito menos do que o filme, entendeu? Cara, você tem que entender uma coisa, assim. Não é só pegar o jogo e fazer ele exatamente igual no cinema. Não é assim que funciona. Tem que adaptar. Só que o problema do nosso amigo Paul W.S. Anderson é que ele adapta de maneira merda. Ele pega as coisas ruins, ele transporta. As coisas que ele deveria adaptar, ele esquece. Ele ignora, velho. Eu fico puto com isso, cara. Adoro o albergue. No fim das contas, esse game acaba como todos os outros. A Clara consegue escapar, o Chris consegue escapar, o Steve morre. E no fim das contas, tudo é explodido. Quando acaba, eu não tinha dó de matar a personagem. E agora... Mais um game, mais um sucesso. E esse jogo aqui nasceu como um spin-off. Ou seja, ele não ia fazer parte, assim, da cronologia oficial. Mas como muita gente gosta dele... Mas era canônico, né? Porque é spin-off que não seria canônico, né? Um pouco mais da Clara, do Chris. Mas como a gente pode ver na história, como um todo, da epidemia e tudo mais, ele não é assim tão importante, né? O que a gente pode ver é que o Albert Wesker quer uma amostra de vírus. E é isso que a gente vai ver em todos os games. O Albert Wesker, ele é um cara que só quer uma amostra, entendeu? Fazer uma amostra do Avon, pode ser uma amostra. Qualquer amostra. Ele nunca consegue essa amostra. É verdade, cara. Às vezes ele vai na boticária, ele fica pegando aqueles vidrinhos. E de vez em pegar um... Ai, dá uma amostra. Exato, amostra é grátis, cara. Um ou dois, ele leva uns 50. Mas tiram dele na saída. Tiram. Porque ele tá usando óculos escuros no lugar fechado. Não se faz isso. Nos filmes, deveria ter tirado óculos escuros. Isso era pra pintar o cabelo dele que não fosse de amarelo ou mostarda. Fizesse um loiro mais bonito. Gente, eu vou ter que dar... Além do MF, que eu vou ter que preguntear com pente pra preguntear o coração peludo. Mas a gente vai ver absurdos muito maiores no próximo vídeo dessa saga porque a gente não conseguiu botar todos os games aqui, né? E outra coisa, ó. Eu vou dizer uma coisa. Esse aqui é o vídeo definitivo pra resumir todos os games, tá ligado? Porque essa parte... É bom que eu não vou precisar logo, logo de pente, né? Então eu vou... Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, mano. Eu adoro quando eles colocam essa musiquinha. E comenta aqui embaixo. Qual desses jogos que a gente falou é o seu favorito? E se você apoia a ideia da gente fazer outros vídeos contando a história dos games, quando tem, associado com os filmes e tal, deixa um comentário aqui que isso é importante pra nós. E depois não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue o canal P.U.I. Me segue, segue o Miguel. A gente vai postar algumas coisas sobre Resident Evil lá, se vai ficar por dentro das paradas. Então, cara, segue lá. É, vai rolar live minha jogando e o Léo acompanhando, aprendendo. Porque no final das contas o Léo é mais velho que eu. Mas quem ensina esse guri aqui sou eu. Tá meu tio, né? Tá, vamos pra parte 2, então. Então... Tchau. Tchau. Tchau.